Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o negócio tá bom esse aqui, hein? Olha ali, ó. O que eu fiz, olha. Fiz um molhinho de salsicha. Aí, ó, os molhos aqui, ó. Tem refri ali. Olha o copinho, olha o copinho que a gente tá usando, ó. Eu tenho os copinhos pro uso, ó. Aí tem milho, que é gelo. Tem batata palha. Tem pão aqui, que meu esposo fez na padaria comprar. E finalzinho de sábado à noite, né, gente? Tô nem um pouco afim de fazer de janta. E hoje a gente saiu, almoçamos fora. Aí eu nem gravei pra vocês lá. Fico com vergonha de gravar lá, porque lá é pequenininho, lá o restaurantezinho onde a gente vai. Aí é uma mesa ficar um pouco próxima à outra e vamos ver o gravão, né? Ficou sem graça de falar. Ia ter gravado um pouquinho lá, mas aí vocês vão dizer que eu comi demais. Ai, gente, não é mole não. Olha aí, meu cachorrinho improvisado, ó. Queijinho ralado, milho, batata palha. Olha aí. Lanchinho de sábado à noite, finalzinho de sábado à noite. Aí amanhã eu vou ver se eu gravo alguma coisa pra vocês do meu domingo pra interar nesse vídeo aqui, né? Não vai ficar um vídeo muito curto. Aí eu vou ver se eu gravo alguma coisa. Aí a comilança tá bem, ó. A comilança tá boa. Tá bem não, tá boa. Ó, todo mundo comendo. Meu filho já tá no segundo cachorro quente, ó. E esse aqui também já tá indo pro segundo. E eu nem comecei o meu primeiro ainda. Porque aí eu fico pela última, né? Ó meu copinho, ó. Ó. Copinho fumei, ó. Minha amiga Fernanda falou que quando vem aqui em casa quer beber nesse copo aqui, ó. Eu botei só dois pro uso, que é um pra mim e pro meu esposo, que as crianças tomam no copo de plástico. Botei só dois, mas quando vier a visita, né? Aí a gente bota os outros também. Então é só isso. Amanhã eu gravo mais alguma coisa pra interar nesse vídeo aqui. Fui. Oi, gente. Então, já comecei a gravar. O outro quase cai ali. É... Ontem eu mostrei um pouquinho do lanche pra vocês, né? Da noite, né? Que a gente fez lá um cachorro quente. E aí, como ficou muito pequenininho, vim gravar um pouquinho do meu domingo aqui. Do nosso domingo. O marido tá aqui fazendo essa caixa aqui. Como eu falei pra vocês, que o cano do banheiro saiu baixo. Tá uma bagunça meu quintal, gente. É uma bagunça. Começou a mexer cobra de banheiro aí. Ele tá fazendo essa caixa aqui, ó. Ó. Tá? Porque como o cano saiu baixo, não deu pra ligar na outra. Então ele fez outra caixa. Fez outro sistema aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Então ele tá terminando isso aqui. O meu almoço já tá quase pronto. Eu vou mostrar pra vocês o nosso almoço. Quando já tiver tudo lá na mesa que eu fiz. A sobremesa que eu fiz. Inclusive, eu tô gravando um vídeo separado da sobremesa. Vamos ver se vai dar certo. Eu comprei um leite condensado, um tal de vaquita. O leite condensado veio muito mole. Ele é muito aguado. Então, pra coisa assim de mousse, acho que não deu muito certo, não. Mas, assim, deu... Não foi ruim de todo, não, né? Mas ficou muito mole. Aí eu botei o mousse no congelador. Pra ver se vai dar ponto. A roupa na corda não pode faltar, né? Vocês sabem que aqui em casa é uma luta de roupa diária, né? Fora os lençol que estão ali ainda pra estender. Porque como ele tá com essa bagunça aqui, ó. A terra que ele cavou aqui. Ele vai depois ter que tirar isso no meio de semana. Porque ele trabalha direto, gente. Aí chegar sábado e domingo é aquela correria pra dar conta das coisas, né? Porque nem tudo a gente pode estar pagando, né, gente? Se eu fosse pagar uma pessoa pra fazer isso aqui, já cobraria mais um dinheiro pra estar fazendo essa caixa. Pra estar fazendo parte de canação. Esse canto tá descendo, tá ligando lá no outro cano lá na frente. Que aí vai lá pra rua. Então, se eu fosse pagar isso aqui pros outros, né? Enquanto isso aqui não ficar pronto, a gente não pode usar o banheiro, né? Então, aproveitando o sol hoje que tá quente. Aí ele vai fazendo isso aqui. Aí amanhã, hoje, amanhã vai pegando o sol, vai secando. Ele vai só dar uma embolsada ali por dentro da caixa. Aí ele fez com o tijolo de bloco. Só a beirinha em cima que ele fez de tijolo comum. E aí ele... Aí vai secando, né, gente? Pra poder amanhã ver se já dá pra usar o banheiro lá, né? Eu nem acabei de rejuntar ainda. Então é isso. Roupa na corta, tô fazendo almoço. Vou mostrar pra vocês ali. É que eu já fritei meu filé de frango empanado. Joguei esse milho aqui, gente, por cima do molho. Que eu esqueci. Eu ia misturar o milho no molho. Esqueci. Esse milho sobrou ontem do cachorro quente. Meu esposo abriu a... A embalagem, né? A vasilha do milho. Bem naquele sachê. E aí ele escorreu tudo ali. Pedi pra ele escorrer tudo. Botou na vasilhinha. As crianças não comeram o milho. Meu caçula não gosta muito. Não gosta. O meu mais velho eu gosto, mas não comeu. Agora eu vou botar o queijo. Meu esposo vai ir correndo na padaria. Que é a padaria aqui na esquina. Eu já tava até fechando. Porque fecha cedo hoje é domingo. Aí fecha cedo. Aí... Pedi pra ele comprar a mussarela. Aí eu faço assim, gente, ó. É uma enganação de parmeidiano, né? Eu botei bastante molho. Eu gosto bastante molho. Depois vai pro forno. Aí eu não quis... Como é que se diz? A gente tem que aproveitar tudo. Então eu aproveitei o... O milho, né? Botei aqui. Aí meu caçula não gosta. Na hora ele tira. Na hora que ele estiver comendo, ele tira. Porque... E o meu mais velho não gosta de batata palha. Eu também vou aproveitar a batata palha e vou botar por cima. Assim ele tira também. Na hora que ele for comer, ele tira também. Senão não dá, né, gente? Ó. Então ficou assim, ó. Bastante queijinho por cima pra derretendo. Já sobrou queijo aqui, ó. Já sobrou queijo pro lanche da tarde. O café da tarde já tem queijo pra... Pra de tarde comer com pão. Meu esposo já comprou pão de manhã. Sobrou. Aí tá assim. Agora eu vou botar isso aqui no forno. Meu arroz e feijão já tá pronto. Minha farofinha já tava pronta. Eu incrementei ela ali. Vou mostrar depois pra vocês. E eu só vou fazer uma salada e a gente vai arrumar a mesa pra almoçar. Aí eu venho mostrando pra vocês como é que ficou. Então, gente. Assim ficou o almoço de domingo. O arroz e o feijãozinho tá lá na cozinha. Que a gente serve o arroz e feijão lá e vem pra cá. Pra servir o resto. Eu vou trazendo o sal pra cá. O azeite pra temperar a salada. Só que o meu esposo come salada. Ó. Mas eu botei assim pra ficar bonitinho, né? Aí a farofinha, ó. Eu já tinha uma farofinha pronta que eu tinha feito de alho. Peguei uma couvezinha que sobrou da janta. E aí eu piquei a couve e misturei ele na farofinha. Como é que ficou, ó. Farofinha com couve. Hum! E aqui tá o franguinho, ó. Queijinho. Milho. E aí eu joguei um pouquinho. Eu tô de batata. Não botei muito porque meu filho não gosta, como eu falei pra vocês. Ó, meu pegador. Não sei se já apareceu o vídeo de compra pra vocês. Até que, enfim, comprei meu pegador. Aí eu botei aqui pra ajudar aqui, ó. Botar aqui pra pegar a salada, né? Melhor. E aqui eu vou pegar uma colher pra tirar. Pra gente poder pegar o caldinho. Então ficou assim meu almoço, ó. Meu frango à parmegiana meio fake também, né? Porque eu não botei presunto. Mas a gente sempre faz assim só com queijo. E quando tem presunto eu boto. O refrigerante tá aqui. O refrigerante a gente toma lá de final de semana. Mas não é todo final de semana que a gente compra, não. Mas até eu fui no mercado. Tava na promoção. Então esse é o meu almoço de domingo. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do meu finalzinho de sábado. Meu domingo foi bem pouquinho que eu gravei pra vocês. Ah, peraí. Pra finalizar, eu vou mostrar a sobremesa pra vocês que tá lá no congelador. Olha, gente. Não sei se deu muito certo, não. Fui tentar fazer um... Meu filho vai acender o flash aqui. Olha aqui. Tá aqui no congelador, ó. Ó. Tchau. Tchau.